E de que se erro, sou humilde para mim, desculpa, se erro, eu erro tentando acertar, mas eu propicio ao município de Caxias aquilo que eu penso que seja o melhor. Prefeito, entrando aqui um pouquinho na seara política, esse seu desempenho como prefeito, como um bom gestor, ele tem chamado a atenção aqui dos prefeitos e dos possíveis candidatos a prefeito aí no próximo pleito, né? E a gente tem entrevistado alguns aqui no nosso programa, um deles foi o Gabriel Tenório, o outro foi o Tinoco, o doutorzinho também, a gente já teve a oportunidade de conversar com ele por telefone e muitos outros estão vindo aí. O que eles nos relatam é que você tem sido um espelho para eles, a sua eleição foi um espelho para eles, agarra a determinação que você tem como gestor de mudar a realidade da cidade que você ama, que você tanto quer. E está chegando aí o ano eleitoral, queria saber de você, prefeito, como é que está essas questões de articulação política, As conversas, né? As conversas, você está se tornando uma liderança política aqui na região, né? Os prefeitos estão vindo buscar sugestões, conselhos com você, né? Orientações políticas e queria saber também, prefeito, pegando carona, como é que está o grupo político do Fábio Gentil? Como é que vai, o grupo é o mesmo, o seu candidato a vice será o mesmo, como é que está compondo todo esse grupo aí? Em primeiro lugar, mandar um abraço ao nosso irmão e vice-prefeito Paulinho, Paulinho que tem me ajudado muito a conduzir o município, é humanamente possível conduzir o município de Caxias sozinho, E o Paulinho é um jovem, promissor, que está do nosso lado constantemente, contribuindo para que a gente possa, Através de suas ideias, melhorar cada vez mais, eu acho que é um somatório. Então, assim, eu me dou muito bem com o Paulinho, que é um irmão que a gente conquistou, Respeito acima de tudo, tive a oportunidade de me afastar do município, Deixei ele por duas semanas, gerenciando por excesso de confiança e credibilidade que ele merece, Entreguei o município a ele, então não vejo nenhum sentido de mudar isso aí, não tem sentido, Além do respeito, da competência, é um irmão, é um irmão.